Toicinho. Caramba, chega eu me assustei cara. Pessoal, eu olhando aqui a cachoeira aqui distraído, só vejo aquela coisinha aqui no meu pé. Toicinho, o que você quer com uma parafura aí Toicinho? Não é de comer não. Cara, ele veio atrás de... Não é de comer não, Toicinho. Ele veio atrás de a gente, velho. Eu não falei pra você queira, vem. Caramba. Ô Toicinho, seu Sebastião tinha trazido uma cenoura pra Toicinho. Nós trouxemos tomate, trouxemos tomatinho pra meu filho, é. Bora lá embaixo. Meu fiarinho, eu vou trazer um tomate pra meu filho. Toicinho, sai daí, Toicinho. Toicinho, Toicinho. Mais acostumado que esse aqui do que você, rapaz. Meu Deus, coisinha mais nativa. E aí, né? E aí, né? E aí? Oh! O que o foco pode sair, ele vai embora nessa cachoeira? Ele é doido! A Cachoeira de Sangue Lindo A Cachoeira de Sangue Lindo A Cachoeira de Sangue Lindo Toicinha, o que você quer com o meu parafuso aí, Toicinha, não é de comer não, não é de comer não, Toicinha, vem atrás comigo, Toicinha, eu não falei o que você quer, vem. A CIDADE NO BRASIL 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 Tira a porta? Oi? Aqui nesse local, ok? Sim, tá Tô bem, ó, tem a flagra aqui Tira a porta E aí 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 O que é isso? O que é isso? O Gabriel já está se preparando. O que é isso? O Gabriel já está se preparando. O que é isso? O que é isso? O Gabriel já está se preparando. 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 O Gabriel já está se preparando.